Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife e estamos aqui hoje pra jogar no TTS do Rainbow Six Siege Sim, senhoras e senhores, muito maneiro, muito legal, muito divertido, tá? A gente tá jogando no TTS gringo, eu não consegui achar a partida aqui no BR, mas nem a pau Então a gente tá jogando no gringo, então eu não vou me comunicar com os caras e vou tá com o lag Mas tudo bem, porque a gente vai testar a Oza, o novo boneco, o novo personagem, o novo boneco Tá ligado a jogar de boneco O novo personagem do Rainbow Six Além do que, a gente vai jogar em mapas que estão com alterações, né? Porque no TTS os únicos mapas que estão ativados, aliás, inclusive é o único modo Não dá pra jogar ranqueada, não dá pra jogar nada Só dá pra jogar nos mapas que passaram por alterações competitivas Pra quem não sabe, alguns mapas tiveram alterações competitivas Então janelas fechadas, coisas do tipo Eu tô empolgado com essa Season, parece que vai ser uma boa Season pra se jogar Inclusive, como tem essa modificação do mapa, mano, pra você que tá um tempinho Deixa eu só ver se minhas coisinhas estão certas Mas pra você que... Agora fica no... Não, tá aqui mesmo, 140... Tá... É... Você que... Mano, já nem lembro o que eu tava falando Ah tá, você que, mano, que pensa... Ah, não sei, tô muito tempo sem jogar, tá difícil voltar, não sei o que Pode ver aí que o seu jogo não precisa nem funcionar pra você conseguir jogar ele, né? Por quê? Você minimizou o jogo? Não sei Mas tudo bem Então pra você que quiser... Pra você que quiser jogar o Rainbow Six, esse é um excelente momento Porque o jogo tá... Essas mudanças no mapa, né? Essas mudanças elas fazem com que as partidas fiquem... Ahm... Até que... Mano, é que você... Pô, o jogo tá todo se adaptando melhor, né, mano? Então se adaptando melhor em vários sentidos Porque, por exemplo... Nossa, eu vou sofrendo lag, mas... Let's go É... Agora as mudanças no mapa, você vê, ó, mano É uma mudança de meta meio absurda Nossa, eu gostava muito daquele daquela posição que eu ficava ali Caralho E o cara chama a roça Faz tempo que eu não joguei, eu devia ter jogado um... Um caçinha terrorista pra aquecer Caguei, hein, mano? Eu quero jogar no ataque, na real Caguei Que isso, velho? Tipo, vocês vão acabar percebendo essas mudanças Então, assim, é um momento muito bom, tá ligado? Pra, tipo, reaprender os mapas, pra... Testar novas jogadas, tá ligado? E o amiguinho que chama a ossa Tá matando todo mundo, né? É, mas... Mas, cara, eu não fiz nada Eu nem vi os inimigos, mas tudo bem Vamos pro próximo round GG Caralho, o maluco ainda ficou o maior cara pra atirar O jogo tá tranquilo O pessoal tá usando mais pra testes mesmo Vamos ver se eu consigo pegar a ossa Ah, parabéns pra mim Ah, parabéns pra mim Me enrosquei todo nos botão aqui Ah, tá Porque nesse modo a gente repete a defesa algumas vezes Depois a gente vai pra... Putz, a grila Tipo, uma alibizinha Vai Pelo menos a alibizinha Eu fico mais tranquilo Pra poder rotacionar e tudo mais Ah, e os caras tão falando ali? Ah... Os caras tão ali reclamando Porque agora nesse modo de jogo Fica tudo mais confuso, né? Fica difícil de fazer as inversões e tudo mais Mas tudo bem Porque eu tinha feito merda Então por mim tudo bem Aliás, eu vou só conseguir pegar a ossa Quando os caras liberar mesmo Porque com o meu lag, mano Até a minha tela ali carregar Didi, né? Sem chance nenhuma Vamos passar aqui uns... Nossa, mano O delay do do comando Nossa senhora Eu dou o click e ele puxa o negócio Joga o negócio Nossa senhora Full lags Mas também, né? Faz parte Será que eu consigo fazer essa maldade aqui? Eu acho que não Terei severos problemas com lags Que otário, né, mano? Que isso, velho? Os caras não estão dando nem chance De a gente brincar, mano Ah tá, agora os caras estão indo ali, ó Pelo jeito Nossa, o lag Tá lá Quebrei o espelho da ossa Mas já tomou uma... Mano, eu só ouvi o barulho O cara tava colocando Mano, se eu tivesse virado Ele tinha enxergado rasgando esse cara Pô, mas será que vai acabar com três? Porque aí não vai dar nem pra gente Brincar no ataque direito E se alguém pegar... Nossa, que balinha Foi até meio estranho, né? Mas tudo bem Mas não foi não Menino só é bom mesmo E... Aí, alguém saiu do game A chance de eu pegar a ossa É agora, velho Vamos ver se a gente consegue Pegar o boneco Ai, eu não vou ter chance nenhuma Porque o ossa pegou a ossa Ai... Então tá bom, né? Vamos jogar pelo menos com a ossa Quer dizer, acompanhar a ossa Na ossa É... Amigos, é isso Deixa eu nascer aonde? Região da piscina? Ai, sabe que eu quero nascer Região da piscina? Eu vou jogar de Kali Porque... Nossa, Kali Pra acertar tiro nesse lag Ai... Mas eu queria acompanhar o maluco Eu quero ver... Quero ver se... Eu quero fazer uma jogadinha com a Kali Quero ver se aquela janela ali Ainda tá ruim Lembra se tem uma janela ali Que é muito ruim? Que o cara pega o seu pezinho E você não consegue pegar? É nada? Queria ver se aquilo ali rola E... Just cause... Só porque eu tenho uma milha boa Não me faz ser tryhard Asga... Já tá chegando aí de tryhard Ele falou Só porque eu atiro muito bem Não quer dizer que eu sou tryhard Olha Ele tem um argumento aí, né? Meu parceiro E é isso Se o cara jogar bem Ele vai ter que entregar A paçoca Ele tá jogando do jeito dele, né? É isso A vida tem dessas mesmo É um golpe atrás do outro, né, mano? Fazer o quê? Falando em golpe atrás do outro O que eu podia tentar fazer agora Vai ser o quê? Eu não sei Eu devia ter jogado de... Na maldade aqui da... Não, mas uma coisa... Uma coisa eu sei Eu acho que eu não vou... Eu nas... Ah, vou nascer piscina E abrir ali pela direitinha Fechou Não é o meu objetivo Fazer ficar fácil Para os meus inimigos Caralho O cara tá levando muito a sério, mano Esse menino não faz um amorzinho Há muito tempo, né, mano? Que triste, né? Tadinho Mas tudo bem Nossa, agora vamos ver quem russa mais rápido Ai, ai, ai Essa equa-tribuadora não veio Ai, ai Puleu Oi, o cara falando até gringo, mano Quero te falar que é legal o boneco, né, mano? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oh, yeah Usando esse perinho da Oza, hein Oza e Kali Melhor combo, mano Tô muito miado, mano Tentando fazer uma jogadinha bonita aqui Vai Olha lá, ganhei ainda Era só ele que faltava, velho Eu ganhei, mano Grazal espelhinho Nossa, o rapaz Muito lento, né? Ou será que é porque eu tava lagado e não apareci pra ele? Eu não sei, chat Mas é isso Kali Combo Kali Oza Funcionou Foi divertido Tinha um menino um pouco mais try-high do que devia? Sim Essa partida foi muito rápida? Foi Mas se vocês gostaram, deixa o dedo no like Porque eu um pouco sofri de jogar no TTS, na real É... Né? Vocês estão ligados Mas eu vou tentar jogar É bom que a gente vai testando os mapinhas novos Se acostumando com novas rotações Trocando uma ideia E jogando Me tá gostoso o jogo Acho que essa é uma boa sisa Tô com... Tô com uma boa expectativa dessa sisa no Rainbow Six Siege Eu não sei vocês Mandem aí nos comentários Espero que tenham gostado Deixa o seu like se você gostou E é nóis Espero vocês no próximo vídeo Um beijinho e tchau